Vamos para mais uma batalha do Fit Fight, o duelo das barrigas. Hoje, treino intervalado. Bora ver o que rolou. E aí, garotinhos, como que estão? Estão bem. Bem? Sentindo o preparo físico melhorar? Muito. É, mais disposto. Eu estou constante, mas eu sinto que o PP está meio de ressaca. É. Esse é o problema, né? A boemia contra a vida do homem normal. Vou mostrar que a boemia pode ganhar e prevalecer. Falando em boemia, como que anda o sono de vocês? Meu sono é ruim sempre. Sério? Melhorou, mas engraçado. Melhorou? Nas últimas semanas, você vê que colocando atividade física constante, melhora a vida. Melhora um pouco. Mas continua ruim para mim. Não está bom, não. Você demora para dormir ou é um sono picotado? Eu não demoro para dormir. Eu apago rápido, mas eu picoto o acordo de madrugada. Tem a ver com o consumo de álcool perto da noite? É, eu diminui bastante o consumo de álcool. Eu não bebo mais tudo dia. Essa é uma característica do álcool, né? Ele induz o sono rapidamente e faz com que ele seja mais fracionado. Depois você repara se nos dias que não bebe, se ele é menos fracionado. Porque o nosso cérebro também acostuma a acordar várias vezes na noite. Isso é um padrão que a gente tem que ir mudando aos poucos. E você sabe que a nossa grande disputa aqui é na circunferência abdominal. Tem essas batalhas que nosso amigo Pepe surpreendentemente tem vencido. Mas você sabia que tem um exercício que é um pouco mais eficiente para a gente queimar essa circunferência abdominal? Você lembra do homem das cavernas? Ele se estressava. O sistema de estresse, ele permanece o mesmo. Então, quando a gente se estressa, a gente produz o hormônio do estresse, o cortisol, a gente libera mais adrenalina, nossa pupila dilata, o coração bate mais vezes e o corpo entende que é uma situação de luta e de fuga. E aí ele tem algumas reações. Uma delas é pegar essa gordura que está estocada e deixá-la circulante na corrente sanguínea porque ele entende que vai ter um momento de atividade física, de esforço físico. Só que hoje, a maioria das pessoas, elas acabam se estressando no carro, sentada no escritório, só que a reação do nosso corpo é exatamente a mesma. E essa gordura que fica circulante e não é utilizada como fonte de energia, ela se deposita prioritariamente na região abdominal. E aí você fala, pô, que sacanagem, essa gordura é aquela gordura perigosa. Porém, é uma gordura que ela tem uma vantagem. Quando você faz exercício, ela é mais sensível ao exercício, ela é sensível à adrenalina, então você acaba usando mais essa gordura quando está fazendo exercício. Aí você fala, poxa, cara, é advogado, ouviu o que eu falei, falou assim, você falou, adrenalina libera mais, eu quero uma atividade física que libere mais adrenalina. E quais são essas atividades? Atividades físicas de alta intensidade intervalada. Aquela que você faz ali, 30 segundos, 1 minuto, de intensidade, e aí você recupera. Porque aí você tem um aumento da frequência cardíaca, liberação de adrenalina, você recupera. Você dá outro estímulo, você libera mais adrenalina, aumenta a frequência cardíaca. Então você usa um pouco, você recruta um pouco mais dessa gordura. O desafio da semana vai ser, eu vou colocar uma inclinação um minuto pesada, vocês vão a 5,5, 6 por hora, e aí um minuto sem inclinação para recuperar. Fechou? Beleza, fechou. Então bora para a esteira. Pode dar o play aí os dois ao mesmo tempo. Isso. Um minutinho. Isso. Você vê que a distância está igualzinha. Mano, o Pepe não vai nem poder reclamar que está manipulado o negócio. Pode colocar a inclinação 8. Bora. 20 segundos. 10 segundos. Aperta o 3. Estira a inclinação. Pega a frequência cardíaca aí os dois, por favor. Está quanto aí, Pepe, a frequência? 154. Está bem alto, hein, Pepe? Vai de leve aí. A gente não sai daqui para o AIS. 3 por hora. 7,35 a gente vai travar, hein? Quando eu falar travou, aperta o 3. Aperta o 3, tira a inclinação. 9 e 5, a gente sai. 9 e 10, vai, vai. Cara, muda as 6 antes, cara. Aí é difícil. O que foi? Você botou as 6 antes. Não, botou quando era 9 e 10. Não, ele falou, eu apertei os 6 aqui. Não, primeiro você sobe a inclinação, depois você vai... 10 e 20 e a gente para. Não, aí realmente é foda. É muito chorão. Não, não, parou, parou. Que absurdo. Agora está explicado. Você tem 20 segundos. Não, muita roubadeira. Ó, esse tempo que você está falando... Não, roubadeira demais. Uma cara dura. O tempo que você está falando... Não, ganha aí, vai. Corre, cara. O tempo que você está falando... Não, agora eu levo a sério o negócio, cara, sobe em 6 por hora, inclinação zero. 5 segundos, vai para 3. Entendi a vontade, cara. Ganhou, vai, mano. Não, não, tem que ir até o fim, tem que ir até o fim. Tem que ir até o fim. Pô, cachorrada fizeram, meu. Calma, meu. E você não viu o que fizeram? Cachorrada, eu estou falando, quando dá o momento de subir para 8, a velocidade é no mínimo, tem que subir junto. Bora, bora. Assim, o desafio desde o começo foi quem fazia mais quilometragem, 8 por inclinação. Eu aqui, dando sangue aqui, eu vi que... Não, sangue não, está dando suor. Suor e adrenalina. 11,5. Fala, dou. Mudou a regra no meio do caminho. Bora, 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 bora. Não, bora nada. Vai. Acabou. Eu não botei e fiquei andando, eu botei e fiquei ajustando a inclinação. Vou botar 1 aqui, ó. Põe a velocidade. Não, acabou já. Está cansado. Cansou, cansou. Vamos grande de novo. Aguenta mais um tiro, Pepe? Não, para quê? Pausa. Mais importante. Depois você vai entrar com o recurso junto à Andressa e à Joana. Cara, você mudou... Eu não mudei nada. A compensação era quem conseguia andar mais com inclinação 8. Então, você montava a inclinação 8 e depois você subia para 6, para 10, para 12, para 15. O mano mudou de 3 para 6, para 8. Com inclinação, o zero. Não foi para 8. Eu apertei aqui e apertei aqui imediatamente, Pepe. Surreal. Não, mas o tempo que você vai, dá 20 segundos. 20 segundos? 20 segundos para chegar. Tenta colocar a inclinação 8. Cronometro. Cronometro. Cronometro aí, vai. Vai, vai lá. Aperta ali que é mais rápido. Vai lá no 8. Não, não, não. Não. É só apertar o botão 6. Eu quero mostrar aqui, se eu tiver no 6. Isso. 6, vai. Vai lá. Agora... Calma, começa lá. Coloca aí. Começa a mudar. Não, mas tem que ter que ter que ter que ter que ter que ter. Mas eu mudei imediatamente, Pepe. Vamos lá. Não, vai, começa a mudar, velho. Você não está mudando. Vai, agora começa a mudar. Começa a mudar. Começa a mudar. É, galera, a coisa ficou feia. Pepe queimou a largada, ferveu o motor. O mano conseguiu se recuperar. E aí teve uma confusão, um estresse. Eu também fiquei um pouquinho nervoso ali com o nosso Pepezinho. E o mano foi muito gentil. Disse que não queria contabilizar essa vitória. O Pepe achou que foi roubado. Mas, enfim, bola para frente. Afinal de contas, esses desafios servem para deixar os dois motivados. A participar do programa, manter a atividade física, queimar calorias e mirar no final. Melhorando o estilo de vida. E é lá que a gente vai ver qual dos dois perdeu mais centímetros na barriga. E aí? Obrigado.